Muito bem! Chegou! Mais um Papo de TV começando aqui pra gente falar de Estrela da Casa! Você tá vendo aí na tela, né, os nomes que estão nessa batalha, Luca, Rodrigo Garcia e Una X. Pra quem não tá acompanhando, tá? Claro, o voto é pra ficar, daqui a pouco eu vou mostrar a enquete aqui pra vocês. Mas olha, a Una, ela foi indicada pela MC Maiara, que é a Estrela da Semana. Ela enfrentou o Matheus Torres lá no duelo e acabou perdendo. Então ela continua na batalha, o Matheus Torres, ele se salvou, tá? Ele se salva aí dessa possibilidade de sair, né? Já o Luca, ele foi indicação da Thalia, a dona do palco da semana. E por fim, o Rodrigo Garcia foi o mais votado pela casa ali com 10 votos. Lembrando, gente, que semana passada o Luca, ele estava naquela dinâmica ali na eliminação, né? Só que ele foi o hitmaker, então ele teve o direito a cantar a música dele. Os nomes a gente vai se confundindo aqui, mas você vai entendendo o que eu tô dizendo. Então ele acabou sendo o mais ouvido nas plataformas de streaming e cantou a música dele. E a gente precisa lembrar também que o Luca foi ovacionado, né? Olha, daqui a pouco vai ter enquete, viu? Você pode ir votando, você que tá vendo aqui ao vivo, vota aqui no nosso chat. Eu quero saber quem que você quer que fique. A enquete é para ficar, tá bom? Então o Luca, ele foi ovacionado, o povo gritando, chamando ele de lindo, tesão, bonito e gostosão ali. Vimos isso, né? Só que o que que acontece? O Luca e o Rodrigo tiveram meio que um atrito essa semana. Porque o Rodrigo disse que caso o Luca fosse para a batalha, ele não se salvaria. E o Luca seria eliminado. O que é estranho, porque ele foi ovacionado, né? Inclusive temos enquete, daqui a pouco a gente mostra para você quem que tá podendo aí ser eliminado, viu? Você pode ir votando na nossa aba de comunidade. Então foi essa a dinâmica. O Naxx foi indicado pela MC Maiara, estrela da casa, estrela da semana na verdade. Enfrentou aí o Matheus no duelo, acabou perdendo e segue na batalha, correndo risco de ser eliminada. Já o Luca, então indicação da Talia, dona do palco. E o Rodrigo foi o mais votado, com 10 votos. Gente, nós estamos falando de uma casa com 13 pessoas. 10 votos é muita coisa, né? Justamente por esse tipo de comentário que ele vem fazendo, que é desnecessário, viu? Mas nós temos enquete de Twitter, diretor. Bora então ver, roda aí na tela para a gente ver. Enquete do Chico Barney. Olha, Chico Barney tá dando aí a eliminação do Rodrigo. Rodrigo com 20,2% dos votos. A Una X tá na liderança ali pra ficar na casa, com 57,5%. O Luca tá com 22,3%. Dá pra atualizar, diretor? Atualiza aí pra gente, ó. Pra gente ver se tem alguma diferença ali, ó. E é, o Luca ganhou um pouquinho ali de vantagem, né? 22%, Rodrigo, 20,3% dos votos. Próxima enquete é do Dantinhas. Já mostra uma diferença bem maior entre o Rodrigo e o Luca, tá? Não é de 1%, igual a gente tava vendo lá na enquete dos Chico Barney. A gente vê aí o Rodrigo sendo eliminado com 12,9%. O Luca com 21,2%. Fica no programa. E a Una na liderança com 65,9% dos votos. Próximo. O Luiz, do Voto Aliada, fez uma enquete também lá no Twitter e também tá dando a eliminação ali, ó. Repara bem, eliminação do Luca. Ou melhor, do Rodrigo. E o Luca com o dobro dos votos do Rodrigo, tá? O Rodrigo com 15%, o Luca com 37,5%. A Una X com 47,4% dos votos pra escolher quem sai, viu? Você pode votar na nossa aba de comunidade, você pode votar aqui no chat pra quem tá vendo no vivo. E você pode votar também ao longo do nosso Papo de TV, que tem enquete. Vai ter atualização de enquete aqui pra você, tá bom? Bora ver a enquete da aba de comunidade agora aí. Na tela explode, diretor. Enquete da nossa aba de comunidade tá dando a eliminação do Rodrigo. Só que no YouTube a gente consegue ver que existe uma bolha um pouco maior, tá? E o que que isso significa? Lá no Twitter a gente vê que a preferência é da Una X. Será que é por causa do X? O Twitter X? Não sabemos? Pode ser? Mas a Una tem então uma preferência lá no Twitter. O pessoal do Twitter quer que ela fique numa liderança gigantesca que se inverte aqui, tá? No YouTube, pelo menos aqui no nosso canal, na bolha do YouTube, como diz o Italo Nascimento, a gente vê a Una X com 22%, o Rodrigo com 18% e o Luca com 61%. Então o Luca disparadíssimo ali na frente, 61% do favoritismo do público e a Una briga ali com o Rodrigo, mas ainda assim daria a eliminação do Rodrigo Garcia com 18%. Rodrigo Garcia, gente, que tem um poder vocal muito legal. Canta pra caramba, assim como todos ali. Agora, esse joguinho baixo, acho que dele chegar no Luca e falar pra ele, olha, você não volta, você vai ser eliminado, se você for pra batalha você sai. Isso eu não achei legal. O que vocês acham? Quero o comentário de vocês. Não acho isso legal porque, pô, você tá contando vantagem antes da hora, né? E a gente sabe que isso não funciona em lugar nenhum. E é a segunda eliminação que vai acontecer e já deve ser, pelo menos até agora, claro que a gente vai atualizando essas enquetes ao longo do dia, deve ser do Rodrigo Garcia, viu? Quem você quer que fique em Estrela da Casa, você pode votar, viu? É o Luca, é o Rodrigo ou é a Una X? Você vota aqui e a gente vai atualizando ao longo do dia.